Nossa, você é muito feia, sabia? Olha, eu não sei se você sabe, mas aos olhos de Celeste somos todos iguais. Então você é igualmente feia. Ai gente, vai mais rápido nisso aí. A gente tem que sair daqui agora. Ah, bonitos vocês cinco, né? Oi, Fluttershy. Que oi, Fluttershy? O quê? Eu sei que vocês estão roubando o milho dos outros, tá? Espera só até eu contar pra mãe de vocês. Meu Deus, vocês estão aí parados enquanto eu tô roubando todo esse milho sozinha. Ah, oi, Fluttershy. Quer roubar milho com a gente? Não valeu. Mãe, adivinha? O que foi, filha? Eu tô namorando. Ah, bem desconfiei que a minha galinha preta sumiu. É, como é que é? Então, eu te vendo este carro novinho e lindo por apenas 100 pratas. Hum, não sei não. Tem certeza que tá tudo funcionando nele? Ah, eu tenho certeza. E é um preço ótimo. Você não pode apedrar a oportunidade. Hum, é, tá bom. Eu vou comprar. Ei, vocês duas. O que você tá fazendo no meu carro? Nada. Foge. O quê? Ah, ah. Ai, 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 jovens abusados. Quem será? Alô? Oi, filha. Aqui é a mamãe. Ah, oi, mãe. Então, por que você tá me ligando? Ah, então, filha. Sabe aquele iPhone branco ali que você tinha visto na loja e tinha dito que queria? Sim, sim, eu sei. Então, eu vou comprar pra você um chinelo da mesma cor, não é legal? Ah, filha. Ah, ela desligou. Mabel, eu vou ter... Mabel, o que você fez com o meu celular? Por que você mordeu? Agora ele tá todo estragado. Ah, desculpa. Eu só tava tentando te ligar pra avisar que você esqueceu de me botar ração. Te amo, irmã. Também te amo, irmã. Hum, somos as melhores irmãs do mundo. Doze segundos depois... Ah, Harriet, eu juro. Não, filha, eu que fiz isso. Ah, sua mentirosa. Ah, sai aqui, maluca. Ah. Ei, para daí. Ai, quem é você? Eu sou um ladrão, tá? Eu vim aqui atrás de dinheiro. Ah, então, se quiser, eu procuro com você. Porque hoje em dia tá difícil, né? Oi, bom dia. Minha mãe tinha dito aqui que era pra eu vir aqui comprar pão. Ah, o pão da sete acabou de sair. Ah, então tá bom. Quando ele voltar, eu volto também, tá? Espera. Ah, deixa pra lá. É, boa tarde. Aqui vocês fazem carga da Oi? Bom, a única coisa de olho que a gente trabalha aqui é com o Lírio, tá? Calma aí que eu vou lá buscar pra você. Eu, hein? Pô, vindo da cidade doido. Então, que tipo de livro você gosta? Ah, eu gosto muito daqueles livros que você nunca sabe se no final vai dar tudo certo ou se vai acabar indo uma grande tragédia. Uau, e que tipo de livro é esse? Livro de receitas. Oh, mãe! O que aconteceu, filha? A menina lá da escola me bateu. Ah, mas isso não vai ficar assim. Amanhã quando eu te levar pra escola, você vai me mostrar quem é essa menina. Pra eu poder dar uma lição nela. Tá bom. Foi aquela ali, mamãe. Tudo bem, eu vou lá bater um papinho com ela. Ei, você! Tá, o que foi? Quem te deu o direito de bater na minha filha, hein? Olha, eu só bati nela ontem porque ela me chamou de gorda. Tá, e você acha que batendo na minha filha vai fazer você desengordar? Bem, é... é... tchau. Então, gente, esse foi o vídeo. Meu Deus, já faz muito tempo que eu não uso essa pônei. Eu até mesmo perdi a conta de qual foi a última vez que eu usei ela em um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau, até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma